Essa foi a maquiagem que eu fiz no Felipe Dantas, meu, da Richard Sharp, mesmo que eu. Foi com as coisas de duas caras. Ele apresentou e veio a vaga que a gente fazia ser com ele. Tem mais algumas fotos. Eu preciso da maquiagem. Quanto tempo levou pra fazer essa... mais ou menos, essa... que pegou tudo aqui, né? Essa maquiagem de duas caras demorou um pouco mais. E no tempo, quando tu tá colaborando pra secar o material, eu usei uma outra técnica. Então, demorou cerca de umas duas horas pra fazer essa maquiagem inteira. O estilo que tu usou, tá? Usou coisa mais além do que ela fazer modelagem mesmo. Foi só uma ensinada ou...? Nessa maquiagem, eu não usei ensinada. Eu usei outro material. Usei látex, papel, papel... Uma maquiagem inteira usada no Facebook. Tá, então... Fazer umas fotos aí no meu senso. E pra fazer modelagem ali, porque ali dá pra ver bem como é que se ficam os dentes, né? Não, não. Você usou algum molde, alguma coisa assim, ou se for? Naquela ali, os dentes, eu fiz com unha postiça. Eu cortei as unhas postiça e coloquei. Eu fiz uma pauta assim e coloquei. Muito bom. Recebe a maquiagem no masker. É uma maquiagem pra cima. Bem marcada, porque é uma maquiagem pra pau. Pra quem conhece uma maquiagem, é muito bom se detalhar a maquiagem no pau. Pra você ver melhor a situação. Pra comer pro público ver, as pessoas vêem melhor. E aqui longe, não tem como ver muito bem. Então, ainda assim, tem mais pra... Isso que é um teste em casa, que depois... Depois de desculpa. Você chegou a usar alguma coisa no masker e você tampou pra sobrancelha? Sim, eu tava com cabelo mais ou menos no ombro. Tinha que fazer uma pauta aí. Faz uma pauta e cobriu até aqui. Isso, tá acerta, cobriu orelha. Essa aí é uma das três no Jet Club. É uma das três no Avento de São Paulo. Esse da Baixa é São Paulo de Carreira, no passado. Um das madalinas. Esse, se não me engano, é o porteiro da casa, todo mundo dos espelhos da taida das caixas. Sou eu. Estão vendo aí nas primeiras no Avento de São Paulo. Mas, no Avento de São Paulo, você falou uma coisa interessante, né? A respeito de quanta quantidade que você tinha o tempo, né? Pois é, éramos em três maquiadores, até fazer cerca de cinquenta e seis atores. Em duas horas. A gente fazia, tipo, em uma hora e meia, porque os alunos se atrasavam pra fazer outros shows. A gente tinha que fazer essas maquiagens, que faziam tão difíceis de cerca de dez minutos no máximo. Agora, vamos, por exemplo, pegar essa daqui. E essa aí, poxa, ficou bem canalha, o que você fez, você fez aqui na boca do cara, foi grotesco demais. Agora, como que é a questão do custo? Dá pro cara chegar, por exemplo, no final do mês, perto do que vai ter no final do mês? Zumbir o óculos. O pessoal tem tanto... O Florianópolis também tem o Bomenal. Já pro pessoal chegar em casa e querer fazer alguma coisa desse tipo, é viável? Sim, é bem... não é um material muito caro. Com cerca de cinquenta reais, mais ou menos, você faz uma maquiagem como essa. Tem um bote desse aqui, desse que eu trouxe pra fazer maquiagem, rende cerca de cinquenta, sessenta, assim, cabeças pequenas, pra fazer o rosto inteiro. Eu fiz um máscara com um desse, sobrou um pouquinho. Ah, muito bom. Essa aí foi só com esguro, foi só com essa máscara. Tá bem mais pra ele, é um monte de antigo. Ah, mas aquela luta também tem a questão de alguma modelagem debaixo. Eu acho que eu estou fazendo aqui. Mais luta? Não, não. Aquela outra que eu pego sobre você, ele pegou uma... Fechou mesmo a expressão facial dele. Tudo com esguro. Tudo com esguro? Tudo com esguro. Bom dia, tudo no rosto. Só o facial aqui pra vocês verem. O que? Eu sei gênero, eu sou do Oak, né? São Paulo. Eu fiz um zíper aqui no primeiro lugar. Também na Ilha das Trevas. Esse é o meu primeiro dia na Ilha. A gente estava no teste de maquiagem dos ladrões. O resultado? Isso é eu, mas o do Oak, né? Estou fazendo de Google. Ah, que graça! Como aqueles que estão na minha loja. Mas o do Oak também. Alguns meus trabalhos juntos. Já deixaram ali o contato, Jesse. A respeito da maquiagem, também tem muita gente que tem uma reação alérgica à maquiagem, né? O que ele tem que cuidar, exatamente? Esses produtos daqui são todos pescados. Tem um químio que eles pensavam. Não tem contato alérgico com esse produto. Algumas pessoas têm reação alérgica do látice líquido. Mas que é uma coisa que eu nunca sei. Quase nunca. Geralmente, no bar, que a gente faz maquiagem dos ladrões todos os dias. E usando látice todos os dias, pode atender o que eu tenho. Isso é muito forte. Fazer o cheiro. A gente não gosta. A gente passa a mão. Mas quanto aos materiais, não tem problema com. São todos a base da água. Eu tenho esse dado. Eu tenho que fazer.